Essa vida, meu bem, não é vida Você ama e não é amada Seu amor passa as noites com outras E só chega quando é madrugada Você fica sozinha em seu leito A chorar esperando seu bem Sem saber que no quarto vizinho Eu padeço por você também Eu vejo a luz que em seu quarto clareia Nós moramos de parede meia Sei o quanto que você padece Sinto o desejo de beijar seu rosto E abraçar o seu lindo corpo E espera por quem não merece Você chora e fala baixinho Reclamando o martírio absurdo Sem saber que estou acordado Em meu quarto escutando tudo E quando ele bate na porta Você corre abrir, Moisés Com carinho e apeto recebe Quem está enjoado de beijos Eu vejo a luz que em seu quarto clareia Nós moramos de parede meia Sei o quanto que você padece Sinto o desejo de beijar seu rosto E abraçar o seu lindo corpo E espera por quem não merece